Carrossel de Talento mais uma vez obrigado a vocês que estão em casa assistindo o programa obrigado pela audiência obrigado pelo carinho Carrossel de Talento daqui a pouquinho um cantor ele que está vindo direto do Recife para cantar para vocês daqui a pouquinho não saiam daí agora para dar continuidade ao nosso programa nós vamos trazer aqui uma convidada muito, muito, muito especial ela que é neta do soldoso Brizola nós vamos conversar, nós vamos bater um papo com Maria Inês Brizola prazer te receber aqui no programa Carrossel de Talento pode sentar de pouquinho, vamos conversar um pouquinho eu sou Maria Inês Brizola é como eu disse para vocês ela é neta do soldoso Brizola certo? eu sou Maria Inês Brizola que bom agora me diga você pode falar um pouquinho sobre sobre o seu avô, como que ele era para vocês? então, a minha relação com meu avô foi da parte infantil quando eu era criança eu tive um relacionamento neto e avô meio não foi político mas ele levava a gente pra fazenda no Uruguai e brincava com a gente dava atenção pra mim, pro meu irmão brincava de peterca esse relacionamento familiar mesmo que bom então, quando você perdeu o seu avô você tinha mais ou menos em torno de que idade? uns 8 anos você lembra bastante dele sim, sim mas ele tem cara de ser bravo, não era não? não, politicamente ele era bem mas com os netos ele fazia tudo ah sei, ah sei, que bom são quantos netos? são uns 4 ah, 4 netos? é, porque eu e meu irmão são de um casamento e tenho mais 3 do primeiro casamento pro meu pai ah sei, ah sei, que bom hoje no caso você mora em? na Rua Sul ah, você mora em Rua Sul? eu moro na Rua Sul há 8 anos ah sei, você normalmente está cursando essa cidade? é, eu faço a administração do CERPAI de Rio é, é a propriedade que eu me identifiquei e é pública também que eu prefiro ah sei, ah sei, que bom então, enfim nós estamos aqui conversando com Maria Inês Brizola ela aqui ela que é deta são 12 de golas um homem que representou muito, muito para o nosso país agora, me diga uma coisa você também pretende seguir carreira política? eu pretendo futuramente eu pretendo dar início na minha cadeira que eu sempre envolvi ações, projetos sociais eu estudei no colégio do FIC no abuso estadual a gente tinha mais projetos contra invasão escolar contra o reforço né educacional tinha também vários projetos para melhorar a nota de alunos com premiações e eu sempre gostei dessa parte mais voltada para o social então eu tenho pretensão sim nossa, que bom que bom agora me diga qual o legado do seu amor deixou para você para você o que ele deixou de melhor para você? ele deixou com certeza um homem que é uma onda e o que ele fez porque ele toda história eu ainda tenho muito para aprender eu sou nova eu tenho 20 anos mas o que ele fez ele focou na educação que o que eu vejo hoje que a educação é a solução definitiva para os nossos problemas que foram reformificados que é violência, saúde mas se você focar na educação a longo prazo você vai conseguir solucionar todos esses problemas e não vão ser pedidos paliativos como a reforço de segurança são tudo pedidos paliativos de focar no cidadão para ele não ficar em margem é, realmente ela está certa nós só vamos morar em um país decente um dia que o país tiver condições de fornecer escola para nossas crianças agora eu não sei quando isso vai acontecer mas ainda eu espero ainda poder ver isso em vida não é certo? eu acredito que quando o nosso país começar a divertir nossas crianças a gente tem que ir fora a gente tem certeza que futuramente vai diminuir a violência vai diminuir assalto se continuar do jeito de estar nasce criança e no bandido ele morre o cidadão vem com educação de qualidade e sempre integral ele vai conseguir ser feito o cidadão vai saber os seus direitos vai fiscalizar e vai ter um cidadão consciente entendeu? é isso que a gente precisa entender e também fazer uma reforma educacional porque não é só o amor da escola é a escola saber também se adaptar à comunidade a escola ah, certo certo é isso mesmo invertir em escolas escolas que possam oferecer não só o ensino mas que possam oferecer também o sinalismo que possa ensinar música que possa ensinar teatro e por aí vai não é verdade? tá certo? com esporte com esporte e outras atividades a gente é esporte também que é muito importante eu tenho certeza que eu digo nosso país investir em nossas crianças principalmente nas crianças que moram na comunidade eu tenho certeza que nós vamos morar em um país com menos violência então governantes vocês que estão assistindo o programa por favor ajudem as crianças da comunidade quer falar mais alguma coisa? quer deixar mais algum recado? não, eu queria agradecer pelo convite para vir para chegar ao programa que é muito patrônico parabéns então muito obrigado por você ter vindo aqui no nosso programa e parabéns pelo seu ideal que você tem espero que um dia se você seguir a carreira política que você possa ajudar o nosso país, tá bom? tá bom, obrigada é isso, é um prazer volte sempre as portas estão sempre abertas tá bom? é isso aí carrossel de talentos recebendo aqui esta maravilha que é a Maria Iglesias Brizola carrossel de talentos um programa feito para você